Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, começando aqui mais esse vídeo pra vocês, né? No vídeo de hoje, gente, vou estar mostrando pra vocês minha realidade do dia de hoje. Tá mostrando pra vocês, gente, como é uma casa ficar dois dias sem chegar uma gota d'água, né? Tá com dois dias, gente, que a água aqui desmantelou e já deu soando esses dois dias pra cacimba, tentando consertar e não conseguiu. Quando foi hoje, minha gente, de manhã, ele conseguiu, graças a Deus. Ontem à noite ele deu um bom começo, né, com a lanterna do celular, gente, clareando pra ver se hoje vai ser mais fácil. Aí quando foi hoje, bem cedo, ele foi e acabou de ajeitar, né? Faltava só tirar o ar dela, aí ele conseguiu tirar o ar, depois consertou as encanações, tudo que tava quebrada. Aí tirou o ar, gente, graças a Deus, tá chegando, né? Graças a Deus, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui dois dias sem água, o tanto de vazio e de roupa suja que juntou. Por que o tanto de roupa? Porque, gente, quando vim, dado de conta que não tava mais chegando água, já tinha roupa, né, porque sábado e domingo eu não lavo roupa. Aí então, né, passou sábado e domingo eu não lavei. Tinha água na segunda e na terça, né? Não, tinha água na segunda e na terça eu já não teve. Eu passei terça e quarta, gente, sem água. Aí foi dois dias, né? Então, hoje, graças a Deus, a Deus consertou. Não tinha mais uma colher na gaveta, não tinha mais um copo no armário. Prato ainda tinha. As panelas, gente, tá tudo sujo. Tá um horror. Aí eu vou mostrar aqui a vocês como é que vai ser meu dia hoje pra dar de conta de tanto prato e tanto pano, né? Vou levar vocês junto comigo aqui pra minha bagunça. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aí o joinha, né? Essa aí é a realidade do andona de casa sem água, gente. Bora lá pro vídeo de hoje. Ajeita a resenha, gente. Ó, e só não se assuste. Porque é muita bagaceira, viu? Mas eu sei que vocês não vão se assustar, não. Que vocês sabem que uma casa é assim mesmo, né? E você imagina uma casa sem água, né? Bora lá. Deixa eu mostrar aqui a vocês como é que tá. Olha aqui, minha gente, o tanto de pano sujo que tem, ó. Bastante, né? Aí, já coloquei aqui, ó. Água no tanquinho. Sabão. É que quando eu começar a bater, me lembrei que eu não tinha mostrado pra vocês, né, o tanto de roupa. Aqui eu vou tá ligando o tanquinho, né, ó. Já coloquei o sabão. Aí agora eu vou tá colocando as roupas, né? Ó. Pronto, gente. Vou deixar aqui, né? Batendo. Aí agora eu vou lavar os pratos, né? Aí vai ficar por fora pra depois a roupa de jadeus que tá aqui. Os panos de prato, tapete, ó. Tapete eu não lavo no tanquinho, não lavo na mão. Os panos de prato por último é que eu boto pra bater, né? E deixo de molho um pouquinho. Aqui, ó. As fardas de bruna eu vou lavar na mão também. Vou deixar no sabão em pó. Pra depois eu dar uma esfregada, né, ó. Duas. Três. Quatro fardas da escola, né? Porque como tá aguardado esse tempo todo, aí eu vou tá lavando. Tá certo? Tá no sabãozinho em pó. Tem esse lençol, esses dois lençol também, ó. Pra bater. E assim vai. Enquanto vai batendo aqui a roupa, ó. Eu já vou pra os pratos, né? Ó. Mostrar aqui a vocês. Aqui é uma bananazinha, gente. Olha. Tá bagunça, gente. Vocês não olham, não. Tô mostrando a realidade, viu? Ó. Prato, né? Dois dias sem água, gente. Numa casa, não é brincadeira, não. Olha só o meu fogão. Como tá. De panela e a pia. De vazia, suja ali, pendurada, ó. Não tem quase nada de vazia, né? Tá tudo aqui. E só tem ainda pouca, assim, porque eu vou regrando, né? Pega um copo. Bebo água e guardo ele. Porque se for colocar aqui, não tinha nenhum copo pra tomar água mais limpo. E não tem água pra lavar. Olha só o tanto. Então eu quero dar de conta logo dos pratos e dos panos. E Bruna arruma a casa, né? Ela já tá ali forrando as camas. E vai passar a vassourinha na casa. E depois passa um panozinho, né? Pra apagar a poeira e pronto. E aqui a cozinha. Banheiro, cozinha, prato, pano. É tudo por minha conta. Tá certo, gente? Aqui pra fora é eu. Lá é ela. Né? Aí tá aqui. Tudo ajeitadozinho. Aí tá aqui, gente. Pra organizar, pessoal. Eu acho é graça. É assim, achando graça que no estanto eu lavo. Agora você for sentar, gente, e pensar, e ficar triste. Moda uma tenda dessa. E um monte de roupa não faça nada. Pois é. É assim mesmo. No estanto eu dou de conta. Se Deus quiser, né? Estanto, olha. A bagunça. Minha gente, vou estar aqui com vocês, né? Pra dizer a vocês que eu já terminei de lavar a roupa. Já terminei de limpar aqui a cozinha, né? Tirar aquele monte de prato, aquela tenda de cima da pia. Aí eu vou mostrar aqui a vocês como ficou tudo limpinho, né? A pia. Ó, gente, motor suada. Chegou, tá que nem... O rosto tá que nem... Passou óleo. Passei óleo na cara, minha gente. Olha, de suor. Chega, fica ligando. Minha pele é oleosa, né? Aí quando eu trabalho assim demais, fica parecido com que eu colocou óleo na cara. É uma resenha. Olha a venta, como tá brilhando. Ó, minha gente. É uma resenha, né? Aí eu vou mostrar a vocês como ficou tudo limpinho. E dizer a vocês, gente, que eu não mostrei cuidando nas coisas, lavando os pratos. Que eu gosto de estar lavando os pratos e conversando essas doidíssimas com vocês, hein? Gosto de estar lavando a roupa, mostrando a vocês, hein? Mas, gente, o tripé acabou de quebrar de vez, né? Ele não segurou mais. Enganchei, enganchei. Esse dia eu venho enganchando ele. E tava dando pra me gravar. Mas hoje não teve condições, não. Quando eu viajar, né? De novo pra cidade que aqui não vende. Aí é que eu vou comprar outro pra poder estar fazendo uns vídeos pra vocês. Porque sem o tripé não tem como gravar. Eu mostrando, né? É gravar mostrando, fazendo as coisas. Aí por isso que eu não mostrei. Mas eu vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que tinha suja que eu lavei. O tanto de prato que eu já mostrei, né? Vou mostrar como ficou tudo limpinho. Tá certo, gente? Bora lá. Deixa eu mostrar aqui a vocês como ficou. Eita, é, Zinha. É aqui, minha gente. Já terminei, ó. Tirei aquele monte de roupa, né? Terminei de limpar aqui agora. Vocês podem ver que tá tudo molhado, né? Porque ficou uma sujeira, minha gente. Aí eu terminei. Lavei os panos de chão, estendi tudo. Tá só aquele panozinho que eu tava terminando de enxugar aqui, né? Lili já se apossou do tanquinho. Foi, Lili? Ela só espera terminar, minha gente. Eita, Lili, impossível. Aí, gente. Virando pra cá, ó. Tá tudo limpinho aqui, né? Vocês podem ver aquela bagaceira que tinha na mesa, no fogão. Eu já tirei. Limpei o fogão, ó. Tá tudo limpinho, né? Tirei os botão, tirei boca. Limpei tudo, né? Lavei as greias do fogão. Isso aqui é arroz. Isso aqui é feijão. Aqui eu tô assando, ó. Um pedacinho de carne, né? Pra poder tá almoçando. Aí, fazer o sucozinho, gente. Que tá muito quente. Aí tá só ali aquelas garrafas que é da geladeira pra encher. Isso aqui é a garrafa que eu gosto de guardar pra pegar leite. Tá aqui no chão. E a pia. Olha só a diferença, né, gente? Ó. Que vocês viram, né? Tava por cima essa pia. De vazia, suja. E o fogão? Quando eu terminei, minha gente. De lavar os pratos da pia. Porque eu olhei o fogão. Me desgostei. Eu digo, ó. Meu Deus. Onde eu tenho essas pra lavar? É, tá minha gente da resenha. Mas já dei de conto. Graças a Deus. Aí, então. Tá tudo, ó. Ok, né? Agora eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu estendi. Tá certo? Ó, minha gente. O tanto de roupa, né? Esse cordão todinho. Ó. Daquem telar, ó. Aqui, né? Coloquei as fardas da escola de Bruna. Ali coloquei uns panos de chão, ó. Que ali nos arames não coube. Eu coloquei aqui, ó. Tá já arrastando no chão. Mas não tá arrastando, não. Com o arame tá baixo. Eu coloquei ali, né? Porque eu não tinha quanto de botar. E o tempo tá assim, gente. Bem quente. Como tá. Também hoje enxuga tudo, né? Se Deus quiser. Aí, ó. Coloquei aqui também. Esse arame cheio. Foi muita roupa, minha gente. Muita. Muita roupa mesmo, ó. Não tem mais aqui, ó. Nesse, né? Tem mais, gente. Tá aqui na frente. Ó quem tá repousando aqui. Diga eu. Mande o calho, mamãe. Isso aqui é as águas, gente. Chegou. Ainda vou colocar pra dentro, né? Aí coloquei aqui. Tem esses aqui, ó. Toalha de banho. As camisas de Jade e Elson. Tem esses aqui, gente, ó. Lavei esse lençol. Esses dois lençol. Esses aqui eu coloquei um por cima do outro. Só enquanto eu tiro lá. Naquele lado de lá, né? Mais tarde, enxugar o tiro e passo esses pra lá. Porque aqui não coube, gente. Então, e nem tinha pegador que desse pra me estender direito, né? Aí eu coloquei assim um por cima do outro. E coloquei o pegador, né? Só pra água escorrer mesmo. Aí pronto. Aí tá tudo lavadinho. Graças a Deus, né? Aí tô terminando de assar aquela carne. Pra poder comer. Que já vai dar duas horas da tarde, gente. Acredita? Duas horas da tarde já. É assim. Olha, carro de boi. Lá na estrada. Carro de boi passando. Então, assim, gente. Agora eu vou comer meu feijão. Pronto, gente. E eu vou ficando por aqui, né? Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, gente? Mostrei pra vocês. Foi um videozinho curto, né? Sempre. Mas eu quis mostrar pra vocês como era que tava por aqui, né, gente? Esses dois dias sem água. Mas graças a Deus dei conta de tudo. Tá tudo limpinho, né? Aí eu não podia deixar passar, gente. Essa bagunça. Sem vocês verem. É muito ruim, gente. Quando não tem água, né? Desmantela tudo. Ó, pessoal. Eu prefiro ficar sem energia do que sem água. Porque sem energia a gente passa. Mas sem água não passa de jeito nenhum, né? Aí eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu agora vou almoçar, né? E deixa aí o joinha, tá certo, gente? Pra tá ajudando aqui o canal. Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente. E cada um de vocês. Um cheiro no coração. E depois, eu não vou almoçar. Tchau. E se eu não for no coração. Tchau.